Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Obrigada pela presença, Paulo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de tratar desse tema. Hoje vamos conversar sobre indústria 4.0. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Indústria avançada, indústria 4.0 ou manufatura avançada. Essas são expressões que definem o que especialistas estão chamando de quarta revolução industrial. Momento de alta para automação, tecnologia da informação, para as inovações tecnológicas. Estudos mostram que em 20 anos a indústria terá mudado muito mais do que mudou nas últimas duas décadas. Paulo, então, como é que você define a indústria 4.0? Veja bem, indústria 4.0 é a forma de você inserir o setor produtivo, no caso específico, a manufatura industrial. Nesse novo momento das relações do processo de produção, da interação consumidor, fornecedor. Ou seja, o mundo das informações com alta velocidade, com capacidade de armazenamento cada vez maior de informações, que isso se transforme em oferta de produtos e serviços mais adequados à necessidade do cliente, com menor custo, maior velocidade de entrega, coisas desse tipo. Ou seja, nós estamos falando de trazer a indústria para a economia 4.0. Algo que é característica fundamental deste século, pelos avanços principalmente que a gente conseguiu nas áreas de tecnologia de informação e comunicação, mas principalmente pelas características de integração de diversos conhecimentos. usando o modelo do smartphone. É como se nós integrássemos um conjunto de soluções que estão aí disponíveis com as soluções científicas e tecnológicas em benefício de você ter ganhos de produtividade, competitividade no processo de produção. Então, esse é o esforço da manufatura avançada, ou manufatura 4.0, e que especificamente na indústria tem tomado a denominação de indústria 4.0. Um ponto importante é que isso não é uma característica apenas da indústria. Isso vai espraer por todo o processo produtivo. Então, nós já estamos falando de agricultura 4.0, de saúde 4.0, de educação 4.0. Fazendo um resgate histórico, qual a diferença em relação à indústria 4.0, essa chamada quarta revolução industrial, aos demais períodos em que vivemos? Os períodos anteriores, a primeira marca chama-se revolução industrial, por isso essa força de usar o termo indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. O grande esforço da indústria 1.0 foi quando a gente incorporou as máquinas, que é o trabalho humano que se somava às máquinas, a energia. A energia como forma de superar o esforço de força, o esforço de grandes movimentos que exigiam o ciclo da máquina a vapor. Então, nós nos lembramos dos filmes de tempos modernos, esse tipo de coisa. A segunda revolução industrial ocorre quando a gente incorpora, e aí tem dúvidas, o ciclo 2.0, que alguns falam que foi o uso dos combustíveis líquidos, que deu todo o desenvolvimento da mobilidade, mas também alguns falam que foi a questão da eletricidade, que deu o quê? Confiabilidade e possibilidade de distribuição maior. Então, esses foram ciclos muito lineares, que você não teve grandes modificações. Os processos começam a se modificar no processo quando eu começo a incorporar as primeiras gerações do computador. A presença da máquina computacional que consegue fazer grandes movimentos de dados, grandes movimentos matemáticos, de cálculos e coisas desse tipo, onde eu aumento velocidade e precisão. Eles começam a interferir e foi a primeira geração de grandes avanços no setor produtivo que permitiu flexibilidade de produção, garantia de continuidade e repetição. E agora nós estamos numa operação que a gente poderia falar que é a relação máquina-máquina, onde o homem é o criador do processo. A gente não pode deixar nunca de abandonar, porque o homem é o grande responsável pela gestão e pela operação de todos esses sistemas. Mas você, aquilo que se torna repetitivo, aquilo que se torna passível de automatizar, de robotizar, como alguns já gostam de utilizar, e estamos falando de robôs em processos de produção, você automatiza, cria uma nova gestão, cria uma nova dinâmica de produção que reduz riscos. E aí eu estou falando de riscos, por exemplo, de acidentes, riscos ambientais, coisas desse tipo, e ganho velocidade, principalmente velocidade e precisão. Então eu consigo integrar com o ciclo 4.0 um conjunto de ganhos que ao longo do tempo se foi conseguido no processo de produção, no processo de manufatura. Então já é algo que já estamos vivenciando. Nós já estamos vivenciando, nós já temos vários exemplos de empresas, inclusive no país, que já estão utilizando das práticas de manufatura avançada, de manufatura 4.0. Nós já temos esforços de disseminação por iniciativas de diversas instituições, sistema Senai, sistema Sebrae, várias iniciativas de algumas empresas que hoje já estão presentes em cadeias de valor global, ou seja, já existe uma prática a nível internacional e o grande esforço agora é acelerar o uso pelo setor produtivo brasileiro nessas ferramentas para que a gente ganhe e avance rapidamente nos processos de produtividade e competitividade. Com um detalhe, a gente não precisa passar pelo ciclo 1, 2, 3 para chegar ao 4. Então é possível em vários segmentos você dar o salto, o que vai dar um ganho para a sociedade muito significativo. Então me dê exemplos de tecnologias e empresas que já estão inseridas nesse conceito de indústria 4.0. Você já tem, a gente aqui faz se limitar, não citar os nomes das empresas, mas nós já temos no setor de bens de capital, no setor automotivo, iniciativas inclusive em setores tradicionais como confecções, sapatos, que já estão usando práticas de indústria 4.0, que usam, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, um conjunto de tecnologias que já estão aí no processo, principalmente no processo de pesquisa, no processo acadêmico, em alguns exemplos pontuais que começam a ser otimizados e utilizados com foco no processo de produção. Foi lançada recentemente a Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Do que se trata essa Câmara? Veja bem, é fundamental que no processo de convergência tenha-se um fórum de coordenação de iniciativas de ação. Então a proposta da Câmara, que é uma iniciativa conduzida de uma forma muito articulada e muito conversada com o setor produtivo, puxados pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Esse trabalho que levou ao lançamento da proposta da Câmara, Câmara essa que tem a composição de instituições públicas e privadas, não é mais que isso. Na sua estruturação nós temos grupos de trabalho onde está aberta a participação de entidades que estão engajadas nesse processo, onde é muito importante nós termos estratégias de fomento, como é que eu posso fomentar e garantir que empresas interessadas em incorporar práticas de indústria 4.0 obtenham condições de financiamento, condições de acesso a mercados, coisas desse tipo. E braços de qualificação profissional. É fundamental que a gente vai passar por uma necessidade muito intensa, que passa nos diversos níveis, mas principalmente nos níveis técnicos e de profissionais de ensino superior, onde a qualificação com esse olhar se torna estratégico. Então o setor acadêmico também está inserido nessa integração. Com certeza, o setor acadêmico está participando, nós já temos diversas iniciativas em diversas escolas que estão ajustando seus cursos, e aí nós não estamos falando só cursos na área de ciências exatas, nós estamos falando nos cursos na área de administração, na área de engenharias agrárias, de ciências da saúde, que começam a incorporar essa temática, porque é um caminho sem volta. Então é algo interdisciplinar. Interdisciplinar. É interdisciplinar, mais que isso, espaço para profissionais das mais diversas formações que precisam se preocupar cada vez mais, atuar com a visão de integração de conhecimento, visão sistêmica, no processo de construção coletiva. Existe também já um plano de CTI para a manufatura avançada no Brasil. O que é esse plano? Esse plano foi um conjunto de iniciativas que foram mapeadas no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, de ações que já podem se somar a esse esforço de convergência. Mas não se limita apenas aos planos de ciência, tecnologia e inovação. É fundamental que a gente precise incorporar estratégias de comercialização, estratégias de financiamento da produção, ou seja, com a perspectiva da Câmara, a gente vai incorporar esse conjunto de leques e atores mais amplos, processo de todo mundo remar no mesmo sentido. E o que é a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0? A Agenda Brasileira para a Indústria 4.0 é uma proposta de eventos que têm o caráter de disseminação, de sensibilização, mas principalmente de qualificação do setor produtivo e do setor acadêmico, além de um conjunto de marcos, de metas a serem alcançadas nesse esforço de evoluir rapidamente e num processo muito acelerado do setor produtivo brasileiro numa economia 4.0. Quando é que teve início esse esforço, essa iniciativa no âmbito do governo para disseminar, divulgar a indústria 4.0? Veja bem, essa é uma iniciativa que não começou agora, nem poderia em 100 dias a gente ter feito esse processo, mas foi um processo que já tem um certo tempo, muitas vezes isolado em algumas iniciativas de BNDES, de FINEP, no caso da agricultura, os colegas da Embarapa, da Agricultura de Precisão, os colegas do Ministério da Ciência e Tecnologia, os colegas de diversos órgãos da área de economia, de indústria e comércio, mas iniciativas muitas vezes isoladas. Dois anos para cá, houve o esforço de começar a se conversar, de tentar fazer as primeiras ações conjuntas, quando a gente partiu para o processo de consolidação dessa Câmara. E aí é bom destacar o forte papel dos colegas da CNI e do Senai, que tiveram muita presença, posteriormente se incorporaram os colegas do SEBRAE, no sentido de construir algo que fosse monitorado, a partir da definição de metas e objetivos a alcançar, mas mais que isso, uma política de convergência. Eliminar áreas sombreadas, áreas que, em vez de ajudar, muitas vezes podiam retardar, e principalmente o esforço de todo mundo ir no mesmo sentido em prol do ganho de produtividade e competitividade do setor produtivo. O que fez esse governo assim que assumiu? Pegou essa agenda e acelerou. Então, nós fizemos rapidamente o processo e estamos velozmente no esforço de fazer chegar isso ao setor produtivo. Está certo, Paulo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação sobre Indústria 4.0. Paulo, como é que está o setor agropecuário nessa transição para a indústria 4.0? Veja bem, as experiências de uma economia 4.0 na agropecuária não são de agora. A Embrapa mesmo, os colegas da Embrapa, seja na área de instrumentação, seja na área de agricultura de precisão, já tem um conjunto de iniciativas conduzidas há mais de uma década. Esse é um processo sempre em parceria, principalmente com setores de bens de capital do agronegócio brasileiro. Ou seja, nós temos iniciativas pontuais e com uma característica também comum no setor industrial. Geralmente, tecnologias que são muitas vezes disponibilizadas para grandes empreendimentos do agronegócio, para grandes empresas do agronegócio. O grande desafio da agricultura 4.0 é, primeiro, levar conexão ao campo, conexão de qualidade. Nós estamos falando de internet de qualidade que permita criar uma ambiência para que a gente possa, via satélite ou mesmo via fibra ótica, mecanismos que alimentem toda essa infraestrutura de bens de capital, que já existe hoje no mercado, muita oferta, com as realidades de produção. Nós estamos falando das condições endafoclimáticas do solo, de ar, ou seja, um conjunto de informações que hoje nós já temos uma diversidade de aplicativos, de experiências bem localizadas e distribuídas muitas vezes por safra, por tipo de criação, mas que precisam ser harmonizadas e compatibilizadas cada vez mais para o conjunto de produtores brasileiros. Então, fazer a agricultura 4.0 é um grande desafio que vai envolver uma convergência de iniciativas, a gente sabe que está na agenda da ministra, a ministra tem conversado com diversos atores e nós precisamos também criar a nossa Câmara que permita discutir, traçar uma agenda e construir soluções para levar isso para o produtor rural brasileiro. Então, o setor agropecuário também está contemplado em todo esse plano que o governo está trabalhando. Com certeza, a estratégia de ganhos de produtividade, competitividade do setor produtivo brasileiro, precisa incorporar muito rapidamente o setor do agronegócio brasileiro, porque o setor tem uma competitividade internacional. A preservação dessa competitividade em padrões internacionais passa por incorporar o agronegócio, a agropecuária brasileira na economia 4.0, e mais que isso, trabalhar nas cadeias de valor que nós hoje já somos competitivos para que sejamos mais competitivos e com isso ampliar nosso espaço de mercado internacional. Mas mais que isso, é trazer ciência, tecnologia e inovação, que hoje a Embrapa já cumpre um papel estratégico nesse processo, principalmente nas tecnologias, para que isso se espalhe cada vez de uma forma mais ampla. E nesse sentido, é fundamental que a gente incorpore, principalmente a academia como difusor disso, estamos falando das escolas técnicas, estamos falando do sistema Senar, estamos falando do sistema Sebrae, para que isso chegue ao produtor e traga ganhos, porque geração de riquezas a partir de conhecimento científico e tecnológico vai contribuir significativamente para a qualidade de vida da população brasileira. E o setor rural tem um papel chave nesse processo. Você comentou, mencionou agora os grandes produtores, tecnologias que são adotadas principalmente por eles. O pequeno produtor também pode ser contemplado com isso? Sim, com certeza, tem que se construir, no caso da indústria 4.0, já estão se trabalhando bastante nesse sentido de ter soluções para os pequenos produtores, mas mais que isso, formas de levar a qualificação e a sistematização dessas soluções para o pequeno. Não são apenas soluções dos grandes, os grandes saem na frente, saem na vanguarda, são no fundo os grandes laboratórios, mas hoje a teia do setor produtivo brasileiro é composta de grandes e pequenos e isso tem que permear toda a economia brasileira. Paulo, e no Brasil ainda existem muitas empresas com modelos antigos e atrasados? Sim, isso é uma realidade. Nós temos ainda empresas no que a gente poderia chamar de economia 1.0, como temos casos de empresas lá no 4.0. E já há alguns que falam que está chegando aí, que é a perspectiva do segundo ciclo desse século, da economia 5.0, onde a agricultura tem um papel muito chave, porque é a incorporação do conceito das bios de forma mais ampliada. Então, a gente tem uma convivência e essa convivência não elimina as empresas, e isso é importante. Dependendo da atividade, existem espaços para você estar em estágios diferenciados, mas quando a gente fala de competição, quando a gente fala de cadeias de valor globais, internacionais, você tem que estar sempre na vanguarda do melhor uso da tecnologia para a produção. Então, é possível, como você disse, a tendência não é que elas desapareçam, é possível que então elas deem esse salto direto para a quarta revolução? Além do salto, existe uma convivência com empresas de estágios econômicos diferenciados que se refere ao uso de tecnologias. Isso faz parte exatamente dessa teia, e em função das especificidades dos produtos e serviços e formas como esses produtos e serviços são colocados à disposição do consumidor, que cada vez mais, numa economia 4.0, deixa de ser consumidor para ser usuário. O que muda, inclusive, a forma de entrega, porque passa a ser mais uma entrega de serviços do que de produtos propriamente dito. Então, essa visão de usuário, essa visão de serviço, é algo que se incorpora cada vez mais numa economia 4.0. A gente enfrentou, estamos ainda passando por uma crise econômica muito forte. Qual o impacto disso, dessa indústria 4.0 para a economia? Tá. Quão mais rápido a gente consiga incorporar isso no setor produtivo, isso vai impactar na maior geração de riqueza. E quanto mais a gente avance na geração de riqueza, você tem capacidade de melhor distribuir benefícios para a sociedade como um todo. E como é que está o Brasil em relação a outros países nesse tema? Na temática, vamos dizer, a gente não é vanguarda nessa temática, a gente está, principalmente, seguindo alguns modelos que já estão sendo praticados. O nosso modelo segue muito o modelo europeu, principalmente o modelo alemão. Toda essa discussão para definir a política de ciência, tecnologia e inovação para manufatura, toda essa discussão que algumas iniciativas de diversos órgãos públicos e privados sempre se baseou em experiências exitosas que estão acontecendo lá fora, tem permitido que a gente não cometa os mesmos erros, cometa erros novos dentro da lógica de inovar e consiga acelerar algumas soluções em função de algumas especificidades que a gente tem do nosso parque produtivo, seja ele industrial, agrícola e serviço. Então, esse é um esforço que a gente pode recuperar, superar algumas situações de atraso no processo da oferta de produtos e serviços brasileiros, mas que em função da criatividade brasileira, da capacidade de respostas rápidas, a gente pode superar rapidamente e estar na vanguarda, não digo já, mas em duas, três décadas. E quais as áreas mais avançadas na revolução industrial? Como a gente falou, aquelas áreas mais intensivas no uso de tecnologias de informação e comunicação, na sua relação com o mercado usuário, elas acabam sendo áreas de velocidade nesse processo, mas em compensação os retornos de ganho, principalmente ganho de produtividade, naqueles setores mais tradicionais ou conservadores, o salto pode ser rápido, pode ser muito veloz, porque a gente altera lógicas de logística, altera lógicas de atendimento de ajustes ao longo do processo, que incorporado com avanços, por exemplo, no caso da agricultura, avanços que a gente consegue na área de biologia, na área de química, coisa desse tipo, essa incorporação, essa mixagem, essa composição, que é a lógica sistêmica muito presente, ou seja, a lógica da composição permite dar saltos diferenciados. Nós somos a grande economia do sul, e podemos falar do Atlântico Sul, então a gente com certeza vai ser vanguarda, pelo menos para os países congêneros aos nossos. Falamos aqui do setor agropecuário, e a área da saúde, como é que está nessa transição? Saúde talvez seja uma das grandes áreas de oportunidade para o Brasil dar o salto. A saúde tem sido cada vez mais intensiva no uso de tecnologia. Numa economia 4.0, nós temos uma grande oportunidade de garantir maior acesso, a universalização do acesso a essa saúde 4.0, com ações na área de serviços de saúde intensivos em tecnologia, que vai garantir atendimento qualificado em qualquer região do país, que vai permitir questões relacionadas a exames, a imagens, ou seja, uma universalização a um menor custo para um conjunto cada vez maior de pessoas. Então, talvez, onde se possa ter maior resultado para a sociedade, seja na área de saúde. Além do que, em função das nossas características regionais tropicais, nós podemos avançar muito como um polo de saúde 4.0 para o mundo. Paulo, e nessa era de economia 4.0, que impacto que vamos ter nas nossas vidas? O que muda com isso? Veja bem, há uma perspectiva de uma grande alteração nas relações de trabalho, nas relações entre o consumidor que passa a ser um usuário, do predomínio de serviço em detrimento de produto. Você não quer ter um carro, você quer ter a mobilidade. Você começa a ter novas demandas. Essas novas demandas vão gerar oportunidades, novas profissões, novas oportunidades de trabalho, vão gerar oportunidades cada vez mais interessantes, quando a gente pensa em ciência, tecnologia e inovação, de perspectivas de oportunidades, de novas necessidades que precisarão ser atendidas. Isso, para nós, na área de ciência, tecnologia e inovação, é um grande desafio. É uma janela que se abre, uma janela que vai exigir soluções cada vez mais criativas, soluções cada vez mais diferenciadas e um novo ciclo de oportunidade para o país. Então, como você disse no primeiro bloco, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, que a gente não pode perder essa oportunidade. Está certo, Paulo. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. Obrigado, estamos à disposição. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí